Fala aí pessoal, é o Blackão Marvel, eu vou trazer aqui mais vídeos para vocês, e bom galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo, e galera, eu vim aqui trazer Minecraft, e bom, agora, talvez eu trago aqui uma nova série, é bom, problema que tá chovendo, eu não consigo dormir, mas, então galera, eu vim aqui trazer uma nova série aqui, de Minecraft, espero que vocês gostem, né, deixa eu só fazer aqui uma coisa aqui, para dividir, aqui, deixa eu botar aqui, assim, Então galera, é porque vocês estão vendo, tem algumas coisas aí construídas, por causa que, tipo, eu queria jogar sobrevivência aqui, sei lá, sozinho, só que eu reservei gravar, então por isso que tá uma dessas coisas construídas, né, Então, bora lá, de esquentar aqui, eu tô cozinhando aqui, esquentando aqui, azaré, para eu fazer vídeo aqui, para fazer aqui em minha casa, né, e tá essa chuva, deixa eu ver se anotei só agora, Agora, agora eu dormi aqui, pronto, acordei, pode passar a chuva, a chuva passou, não tem nenhum mob aqui, e pô, o jeito que eu tô gravando aqui, não tá travando nada aqui, até agora, tá, e eu tô com uma textura aqui, que é, Palma em craft e o H- né, por isso que não dava pra ver a chuva, então, bora fazer aqui, os vidros aqui, aqui, pronto, aqui também, sobrou 9, vamos vim pra cá, assim, Preciso de mais, eu ia dizer areia, mas é vidro, eu, de verdade, fui pra eu subir aqui, né, tá, deixa eu pegar aqui, o vidro, é que terminou de, eu vou tirar aqui de a mão, só pra eu coço um pouco, porque se eu botar no chão sem querer, aí eu ferro com tudo, e rapaz, sabe o que vai dar com tudo? Acho que eu contei errado, acho que eu contei errado, acho que eu contei errado, sou burro, acho que eu não esqueci de contar do outro lado, mas deve ser muito burro, e aqui, aqui preciso de 12, cadê que eu tava pegando aqui, Vou botar um pouquinho, pronto, Então, deixa aqui, agora, bora entrar lá dentro, Tá ferro, tá ferro, mas, a casa tá ferro, mas, quando eu terminar de construir, é só ficar bonita, Nossa, eu ia botar aí, meu Deus, muito burro, tá, deixa eu botar aqui, E botar alguma dessas madeiras aqui, e o sol está bonito, pelo jeito, né, Eu adoro essas madeiras aí, dá pra, tipo, fazer aqui, como é que é, essa casa aqui que eu gosto, Essa sede, essa sede, é menos um dez vezes, Então, bora lá, deixa eu pegar aqui, os vidros, bora construir aqui, Volta alguns vidros aqui, Cadê a cozinha aí, Cadê a esquenta, sei lá, Bora, 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 Tá demorando, Tornar aqui de esquentar, Agora, bora, Botar aqui, E, pronto, Mas, eu vim aqui, trazer esse vidro aqui, E, bom, eu quero fazer uma pergunta a vocês, Se, se vocês querem, Essa série de, Minecraft Edition, Talvez, no próximo vídeo, Tipo, eu construo, É, o telhado, né, Aqui, E, bom, Galera, esse foi o vídeo, Espero que vocês tenham gostado, Dê o seu like aí, Se inscreve aí no canal, E, E, peraí, antes de encerrar o vídeo, Fala aí nos comentários, Se vocês querem essa série, É claro, né, Mas, bom, galera, Esse é o vídeo, Espero que vocês tenham gostado, Dê o seu like aí, Se inscreve aí no canal, E, Tchau, Fui, E, Eu queria fazer um negócio legal, Pra que eu vou fazer de novo, E, tchau, Surra de pau mole, Surra de pau mole, Ih, 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 boda, surra de pau mole